Tração aí do atacante do Sambas, quem sofreu o pênalti foi o Everton. Everton sofreu o pênalti, vem Nao pra cobrança. Nao frente a frente com o Moisés. Já autorizado, vem Nao. Faz a paradinha de pé direito pro gol! Gol! Com o direito da pouso e pra fora, tudo nao! Gol do Juventude! Abre o placar o Juventude Sambas aos 15 minutos do primeiro tempo. Cobrando o pênalti, Nao. Deslocando o goleiro Moisés. Bateu bem demais, bateu bem demais o Nao. De uma vez só aqui na equipe do IAP. Já já a gente confirma pra você aqui as modificações da equipe do IAP. Bola na frente. A posição é legal, vai sair o segundo! Rafinha! Gol! Rafinha pro Juventude! Rafinha! Parou ali a defesa do IAP pedindo impedimento e o Rafinha ficou cara, cara com o goleiro Moisés. Mas, dessa vez, não deu nem pro Moisés fazer pênalti. Aí o Tapajós fica ali na marcação do Gotinha. Fica com arremesso lateral. Aí a equipe do Sambas. É, bola na frente, pra disputa. Olha a chance, olha o Juventude! Boa defesa do Moisés! Na sobra, pro gol! Gol! Tiago Chulapa pro Juventude! No rebote do goleiro Moisés, aos 23 minutos. Aos 23 minutos do segundo tempo, após uma boa defesa do Moisés no chute do Tapajós. Tiago colocou pro fundo do gol! Três pro Juventude, zero pro... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!